O que é Bahia O que é Bahia O que é Bahia Que serve? Eu estava tão tranquila com você. Cosa serve, senhora? Eu tenho uma máquina em panne. Você quer uma panneia? Pana. Que pode dizer em panneia? Como vai? Como vai? E não sei fazer, senhora. Devo andar. Vá outra quando dá o caio. Vi serve alguma coisa? Dite-me, senhora. Eu tenho uma máquina em panneia. E tu estamos, não vai dar uma mão. Eu estou maravilhosa para beber, porque... Die mira o cana? Eu estou me perguntando como é. Eu estou me perguntando a máquina em panneia. Você está na minha máquina? Eu vou usar o microfone. Eu gostaria de dar ajuda. Deve? Eu poderia ruminare as forças! Eu não estou eu nos ajudando. O que eu devo fazer? Eu estou me atingindo para o meu cabelo. Eu estou me atingindo para o meu cabelo, eu tenho que atingir para o cabelo. Eu não interessa a sua macchina. Se eu era o seu marido, eu me ajudava. Eu estou teando uma costesia, não passa a ninguém. E eu? Eu estou me atingindo para o cabelo. Vem ver? Eu me atingirei. Eu me atingirei. Eu me atingirei. É bem. Eu não posso fazer. Eu me atingirei. Eu me atingirei. Eu me atingirei. Eu me atingirei. Eu tenho uma manicure. Eu tenho uma manicure. Eu tenho uma manicure. Eu tenho uma manicure. Você está? Tudo. Depeel-ing? Total body? Sì. Gratis? Prego. Aiuto por esta vez. Dois. Tantane. 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 L'ha diz. Tantane. Tantane. Isso é feito. Se não o chamo assim. Pronto? 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 Solo rap. Solo rap. Salve. Solo rap. Solo rap. Eu estou aqui com a máquina. Força, eu fico e não conheço um gomista. Mas conhece ela? Não conheço um gomista. Ah, perma, perma. Não conheço um gomista. Aplausos ao general. Não conheço um gomista. Esta me a escrevo e a mando a zero. Vai avanti, vai. Mas correto, tenho um cd na máquina. Se o fazemos partire, te o fazemos sentire. Mas não me interessa, melhor esta coisa aqui. Não, não. Mi aiuti a spingere la máquina, por favor? Não, não, só a música spinge. Guarda, prova con qualche personaggio, qualche rapper famoso e dica se é amico, magari così. Que mundo marcio. É davvero um mundo marcio. Não se trovam pessoas disponíveis. Não me interessa mundo marcio. É só uma música. É só uma música que seca. É só uma música que seca. É só uma coisa. Sandy, me ajudaresti me a espungere la máquina. E tu cosa mi dai, por favor? Il cd. É com uma música que seca. É que mundo marcio. Mas não me piace mundo marcio. Cosa te piace? E... Din dong! Tempo, é scaduto. Hai preso quello più stronzo, comunque. Não me engano. mas eu sou rimasta em pedi com a macchina como é morto a mim? ascolta, um attimo, oh! fermati! aspetta um attimo vuoi dormi? aspetta, vada sono rimasta em pedi com a macchina eu tô assim Adriana! eh, prestimi il telefono a rovetto il passino solo facciamo box inizia sto arrivando io andrea sta arrivando io andrea eh quando arrivi? guarda come available squishy quando puoi non colapsare no dabei vabbè eiaia tingo ahahahah ahahahahahah O que é que eu sou? Se você não semeja eu? Eu sou Franco Garciulo. Se sbaglio a pergunta, te rompo! Se você não semeja... É que eu venha? Você quer que eu venha? Eu sou bom e caro, mas se me faltam que 5 minutos! Se você não semeja eu venha? O Ferretti. É que eu venha a ver com a pizza? É, dado que é claro! Eu sou a barista! E dai, vieni un attimo com a pizza! Poi ti offro un caffé! É que eu faço eu, que eu venho a prenderlo! E eu venho a prenderlo! E eu venho a prenderlo! Mascavalco! Eu venho à Francisco de Pai! Peraí una boola e fratei... Essa é a minha mente com a espetra! inboxa Savite a canizzar! Benvenha à Centes de Pai. Você vai poderесcernos contrar lookedi for zawsze! In todo lugar hav na direita dada de serb judicial! Você vai poderes mostrar para que a萬erem... Mais collaborate, nós viajar os seus testigos! Era o alba de um dia maravilhoso, porque pela primeira vez um velho rosto era finalmente cinho, branco, um cinho biondo que passava do parrucchier para atingir os cabelos o dia anteriormente, assolutamente bello, bello come il sole, volteggia verso destra e volteggia verso sinistra e poi fa anche un passo di salsa, così tanto perché il cinho è giovane, però almeno non sapeva quale tremenda tragedia stava per capitargli quando un cacciatore appare all'improvviso, il cinho deve essere suo, ci prova, ci va presto, il cacciatore, detto anche Paperino per il suo modo di camminare, rincorre il cinho, lo rincorre, cerca di braccare il cinho, ma il cinho scappa perché? Perché il cinho è molto lesto, mentre lui è pesante, la vuole sparare da lontano perché lui è stato un cecchino in tempo di guerra e spara anche la rovescia in mezzo alle gambe, ma lui è così che il cinho può dire, la deve fermare, il cinho si deve fermare e lui la ferma, la ferma per un braccio, prova a buttarla giù e lei come Giovanna d'Arco con la mano così, si butta giù, gli mette il grosso piede sulla pancia e finalmente lo spara e il cinho muore, come nel lago dei cigni di Ciaikovsky. Vedi, maia, verde 2012, la fascia, intanto mettiamo la fascia. Cos'è siamo i campioni del mondo!